Amor Mas sei que é mais forte a paixão Mas sei que estes dois sentimentos Estão no meu coração Sei que o amor muda tudo Sei que a paixão faz sonhar Mas sei que estes dois sentimentos Fazem meu coração palpitar Tenho coração, tenho coração Partido, tenho coração, tenho coração Dividido entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Tenho coração, tenho coração Partido, tenho coração, tenho coração Dividido entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti O amor faz-me pensar em ti A paixão faz a loucura aparecer Mas comigo estes dois sentimentos Fazem meu coração viver O amor faz a gente voar A paixão faz a paixão A paixão faz a gente voar A paixão faz a gente voar Mas comigo estes dois sentimentos Fazem meu coração, tenho coração Partido, tenho coração, tenho coração Partido, tenho coração Dividido entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Tenho coração, tenho coração Partido, tenho coração, tenho coração Coração dividido entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Tenho coração, tenho coração Partido, tenho coração, tenho coração Dividido entre o amor e a paixão Mas tanto o amor como a paixão Querem-te a ti Dividido entre o amor e a paixão 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 Dividido entre o amor e a paixão